No próximo domingo, mais de 2 milhões de pessoas em todo o país vão atuar como mesários voluntários. Além de contribuir com o processo democrático, quem participa do trabalho tem direito a alguns benefícios. Com 21 anos, a estudante Jéssica vai participar de mais uma eleição, mas ela não vai à sessão apenas votar. A jovem será uma das mesárias responsáveis pelo processo eleitoral. Esta será a segunda vez que Jéssica trabalha nas eleições. Eles me perguntaram se eu queria continuar como mesária. Eu respondi que sim e a carta chegou de novo este ano, convocando para ser suplente e pedindo no prazo de 5 dias, caso eu não pudesse ser, justificar. Mas eu escolhi ser novamente porque, além dos benefícios, de alguns benefícios que o mesário recebe, é gratificante, é um aprendizado. Jéssica faz parte de um grande grupo de pouco mais de 2 milhões de eleitores no Brasil que vão assumir o cargo de mesário das eleições deste ano. O trabalho de convocação surgiu através de lei eleitoral de 1965, onde afirma que o próprio eleitor é responsável pelo processo. Para o coordenador das eleições deste ano, ser mesário representa prestar um importante serviço à sociedade. A participação como mesário lhe traz o benefício de ter feito executar a própria democracia. Nós tivemos um tempo em que não tivemos a oportunidade de escolher, por exemplo, presidente diretamente. E agora, após tanta luta, nós estamos aí executando a própria democracia, fazendo ela funcionar. E são os mesários que fazem isso. Além do dia de folga, após o domingo da eleição, o mesário também tem direito a outros benefícios. Existem diversos benefícios para quem trabalha como mesário voluntário. Por exemplo, eu posso citar um critério de desempate em concurso público. Outro critério também em concurso público é critério de título. Nós temos, inclusive, alguns concursos em um vigorando em Sergipe, cujo critério de título é exatamente trabalhar como mesário. Jéssica diz que aprendeu muito com a experiência de ser mesária. Para ela, o principal é servir ao país. De tudo nós podemos tirar um aprendizado. Muitos jovens, eles me perguntaram, nossa, mas você vai ser suplente, que chato, vai perder o seu domingo. Mas eu acho que eu ganhei o meu domingo. E se eles forem chamados em algum momento, que não recusem, que vão mesmo para aprender. É uma experiência gratificante e maravilhosa. O Corpo de Bombeiros de Sergipe completa hoje 94 anos de atuação. A celebração foi marcada por homenagens e entregas de medalhas. O dia começou com festa no quartel do Corpo de Bombeiros de Sergipe. A instituição completa 94 anos de serviços prestados à comunidade. Autoridades civis e militares prestigiaram as comemorações. Algumas autoridades receberam medalhas como homenagem. O secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, destacou a importância do Corpo de Bombeiros para o Estado. Esses 94 anos veio o que? É premiar o trabalho de todo esse pessoal e todos esses profissionais que doam sua vida, arriscam sua vida para o bem do semelhante. Um fato histórico que marca os 94 anos do Corpo de Bombeiros Sergipano aconteceu em julho deste ano, quando um prédio de quatro andares desabou e quatro vítimas ficaram soterradas. Depois de mais de 30 horas de buscas, pai, mãe e duas crianças saíram com vida. Parte de alguns resgates são feitos apenas e exclusivamente, mesmo o SAMU dando suporte. Há exemplo do desabamento que nós tivemos na Coroa do Meio recentemente. São feitos exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros. Então, essa parceria é uma parceria que dá sucesso, é uma parceria que garante segurança, que dá credibilidade à população sergipana. De 2007 para cá, o governo do Estado investiu na corporação. Agora quer trabalhar na interiorização do Corpo de Bombeiros. Com esses equipamentos, com novos custos profissionalizantes e com a estrutura física do quartel estando melhorada, o serviço tende a melhorar, que a nossa principal meta é atender bem a sociedade sergipana. Encontro com representantes da saúde apresenta os riscos de uma doença semelhante à dengue. A febre transmitida pelo mosquito Aedes aegypti ainda não chegou ao Estado, mas já apresenta riscos para a população. Casco de coco, copo plástico e demais recipientes. Locais propícios para o acúmulo de água e o desenvolvimento do Aedes aegypti. Mas o mosquito também pode transmitir uma doença que já está no Brasil. A febre chikungunya, semelhante à dengue. Os sintomas da doença são parecidos. A diferença é que logo após alguns dias da febre, o paciente começa a sentir dores nas articulações. Por isso, a importância de evitar o lixo, que pode acumular água limpa e parada, responsável pela multiplicação do mosquito. Ela tem uma letalidade muito baixa, diferente um pouco da dengue, que apresenta um quadro mais grave de hemorragia. Mas, a princípio, o início dos seus sintomas é muito parecido com a dengue. Então, a febre e a dor de cabeça, como toda doença virótica, ela é uma característica. Mas a febre de chikungunya, segundo relatos dos próprios pacientes, ela tem uma dor muito forte nas articulações, principalmente nas articulações dos membros inferiores, tornozelo, deixando muitas vezes as pessoas impossibilitadas de caminhar. Pensando nisso, a gerência de endemias da Secretaria de Estado da Saúde realizou um encontro para mostrar as causas e os sintomas da febre chikungunya. O trabalho envolveu representantes da saúde de todos os municípios sergipanos. Nós hoje estamos fazendo uma reunião com os 75 municípios técnicos das vigilâncias epidemiológicas e atenção básica para que a gente já possa estar orientando esses técnicos em relação à suspeita, a suspeitar de um caso, então poder tomar a conduta correta. Originária de países da África e da Ásia, a febre chikungunya chegou ao Brasil pela cidade de Oyapoque, no Amapá, na fronteira com a Goiana Francesa. Também foi registrado casos da doença na cidade baiana de Feira de Santana. Por causa da proximidade com o Sergipe, o momento é de precaução. Como a gente tem a população do Aedes aegypti e do Aedes albopicos também aqui, a gente vive sobre risco sim, porque após a introdução do vírus no Estado, a sua transmissão é sustentada porque a gente tem o vetor. Então, o grande desafio é controlar o vetor para que essa transmissão seja limitada. E a gente continua falando sobre saúde. Atualmente, o teste rápido para o diagnóstico do vírus da Aedes é feito em duas etapas, todas por função digital. Mas a partir deste mês, uma dessas etapas será substituída pelo teste do fluido oral. O projeto está sendo aplicado em mais de 20 estados brasileiros e promete inovação e praticidade. Para saber mais sobre o assunto, eu converso com o gerente do programa de ST Aedes, o doutor Almir Santana. Boa noite, doutor Almir. Boa noite, eu. Eu começo perguntando como nós estamos, essa estatística da Aedes, se estamos evoluindo, o número está crescendo ou não. Nós temos, até agora, 3.700 casos, desde 1987. A epidemia mundial cresce, em Sergipe também cresce. Agora, em Sergipe, ela está crescendo principalmente porque nós estamos oferecendo mais o teste, porque a epidemia é silenciosa. As pessoas infectadas, geralmente, não sabem que estão infectadas. Há uma estimativa no Brasil de 150 mil pessoas que podem ter o vírus e não sabem. E é para esse público que nós estamos correndo atrás, oferecendo o teste. Agora já vai ter o fluido oral, não é? Então, são meios para a gente chegar a um diagnóstico mais rápido. O senhor fala de epidemia silenciosa e é interessante. Quer dizer, mas o cidadão, por acaso, que estiver com o vírus, e é geralmente o cidadão que não usa a camisinha, e é distribuído aos milhares pela Secretaria da Saúde, essa pessoa, quando surge o sintoma, também a saúde dela se manifesta logo. Demora isso muito tempo? Demora. Então, a gente está lutando para descobrir esses casos mais cedo possível. Porque a manifestação dos sintomas é de 5 a 8 anos, depois de ter se infectado. Então, o que é que acontece? Nós temos que correr atrás, oferecer o teste às pessoas, para que seja detectado cedo, porque o que é que acontece? Muitas vezes a detecção está sendo feita no hospital de urgência. Não é aí que é para detectar. É para detectar na atenção básica, nos municípios, fazer o teste para descobrir cedo. Então, começando cedo o tratamento, a pessoa não vai morrer de AIDS. E outro detalhe, a pessoa com o vírus da AIDS, quem ainda não sabe que está com o vírus da AIDS, ela continua disseminando, tendo novas parceiras ou novos parceiros, porque não sabe, continua fazendo novos doentes. Então, esse ponto é importante. Agora o Ministério da Saúde implantou um programa para que a gente vá localizar todas as pessoas que têm o vírus da AIDS e que não estão em tratamento. Essa vai ser uma prioridade. Descobrir onde está. Às vezes o cidadão fez o teste, deu positivo, foi encaminhado, começou o tratamento, de repente ele desaparece. Se revolta. E desaparece. Bebida, alcoólica, drogas. Deixa de tomar o remédio, desaparece. Nós precisamos localizar esse cidadão. Por quê? Você disse tudo. Esse cidadão que tem o vírus, se ele tiver relações sexuais no povoado, onde ele estiver, ele vai infectar outras pessoas. Lógico que a responsabilidade com a prevenção não é só dele. É das outras pessoas também. Não adianta. Então, assim, é fundamental que essa pessoa comece o tratamento. Porque se a pessoa começar o tratamento, a quantidade de vírus do organismo cai e ele transmite menos. Então, é uma questão até coletiva. Esses 21 estados, são 21 estados, inclusive o Sergipe, fazendo esse teste piloto, o paciente, a pessoa, vai pagar alguma coisa? Não, não, não. Esse teste vai ser na rede pública, embora o teste futuramente vai ser vendido em farmácia. A pessoa pode chegar na farmácia e comprar. Isso e fazer em casa. Sem qualquer prescrição médica. Não. Vai ser feito. A pessoa vai comprar na farmácia futuramente. Como se fosse um teste de gravidez, por exemplo? De gravidez. Vai fazer em casa. Chega em casa e faz. É. Agora, o que foi que eu disse ao Ministério da Saúde, a gente vai precisar muito para pagar a população para isso. Imaginou? Chegar em casa, entrar no banheiro e ver que é soropositivo? Isso. Então, esse teste, ele não é de diagnóstico, ele é de triagem. Então, a pessoa faz esse fluido oral. A pessoa, quando for fazer em casa, se der positivo, ele tem que estar sabendo que não é o resultado definitivo. Ele vai ter que ir para a unidade de saúde para fazer o confirmatório. Quer dizer, é preciso ter muito cuidado, muita atenção. Na informação. Inclusive, eu acredito, é preciso que haja uma campanha para que as pessoas saibam disso. Foi isso que eu disse. a quem interessa realmente vocês atingir. Precisa saber desses detalhes. Eu falei isso no Ministério da Saúde. eu revelei essa preocupação que você está dizendo agora. De que a gente, quando esse teste chegar na farmácia, a gente vai ter que ter uma informação maciça na mídia, explicar como é o teste e as consequências dele. Exatamente. As consequências que podem ser positivas para a pessoa ou não. Ou não. Depende dos cuidados que ela vai ter. Depende dos cuidados. O senhor tem quantos anos trabalhando com o DSP-AIDS? 27, 28 anos. Nós evoluímos, não? Em número de casos. Sim. Em questão de óbitos, né? Óbitos. Com o coquetel. O coquetel, o preconceito diminuindo. As pessoas se educaram mais, passaram a usar camisinha. Exatamente. Aumentou a demanda. As prostitutas estão sendo todas assistidas, inclusive com camisinhas. Ah, com camisinhas estão. A questão, a dificuldade delas é que muitas não fazem exame, porque nós vamos começar um trabalho agora, retomar um trabalho específico com prostitutas. Nós estamos com alguns voluntários visitando prostíbulos do interior. Já houve um mapeamento, já temos um mapeamento das casas de prostituição no interior. Com esse mapeamento, nós vamos fazer uma ação mais específica para elas. Para ver se elas fazem o teste. É, exatamente. Porque tem pessoas que dependem muito da formação da pessoa também, né? Não quero, não tenho isso, não preciso. Veja, elas mudam muito de local. Elas são, muitas delas são itinerantes. E aí ela não consegue ir à unidade de saúde, porque ela muda de lugar. Então a gente quer oferecer o teste, oferecer acompanhamento para que elas melhorem. Embora hoje, unidades de saúde, o Estado tem em muitos lugares. É o contrário de no passado, não? Tá bom, doutor Almir. Vamos esperar que tudo isso ocorra bem. Vamos esperar que essa campanha inicie logo e que o senhor esteja à frente, porque é preciso. O trabalho que o senhor dedica é um trabalho muito bonito e a saúde pública de Sergipe deve muito ao senhor. Obrigado. Muito obrigado e uma boa noite. Tá bem, boa noite. A seguir, triatleta sergipano se destaque em Copa Continental. A gente volta em instantes. 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 O que é isso?